Olá, bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu sou o Rodrigo e nós vamos jogar... Super Campeonato de Rio de Janeiro! Eu sabia, todo mundo sempre escolhe pedra no começo. Eu admito que eu perdi. Gilbert, eu sou o primeiro. Olha esses efeitos! Auto-draw. Tá bom, vamos ver o que eu tenho aqui. Ai meu Deus, Rodrigo? Prepare-se para perder. Vamos lá então! Eu joguei um dado! What the... Eu ativei uma carta! E eu ativo... O ac... What the fuck? Você ativa no mesmo tempo que eu? É uma carta de armadilha, Theo. E eu ativo o acordo em modo de defesa! O acordo! O acordo! O acordo! O modo de defesa! E eu encerro meu turno! E eu encerro meu turno! Meu Deus! Você já era, Theo! Que carta é essa? Eu vou atacar! Eu posso atacar? Não, eu tenho que esperar uma rodada. O reino de... O reino de infrastructure! Outro weg,� garoto é seu 들어�ido! Ação de frango É suaают, garoto! Que porra, Rodrigo? na mão, seu filho da puta. Ah, mas eu vou saber agora. Não! Yeah! Não, mentira, eu não vou saber. Ah, como é que eu faço pra usar? Hein? Hum... Você provavelmente clica no meu deck, né? Não. Eu tô vendo o que você tá fazendo. Você tá entrando todas as minhas cartas na minha mão agora. Ah, mas eu não consigo ver nenhuma. Tá, mas vai no deck. Peraí, eu achei que... O que é T deck e B deck? Olha, Rodrigo, clica alguma coisa. Ah, não! O que eu fiz? Você acabou... Trap card. Isso que você fez. Ah, não, aquela carta era pra mim. Ah, é uma anta. Não, opponent deck. Por que eu tô vendo o meu deck? Não sei se era pra eu estar vendo o meu deck, sabe? Rodrigo. Oi. Para de ver o seu deck. Eu não sei o que tá acontecendo, senhor. Ele acabou de ativar. Para. Virado pra baixo. Já não sei. Já segue. Meu Deus! Você acabou de ativar. Você pôs em um monstro. O que eu faço? Eu termino o turno, Rodrigo, pelo amor de Deus. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Me deixa jogar. Eu não sei... Ah, tá. Sério, por que eu posso fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero? Isso tá errado? Eu acabei de... Olha, eu não sei. E agora? A gente pode fazer, tipo, quantos movimentos quiser na mesma rodada. Porra, Rodrigo, o que você tá fazendo? Pegando cartas. Já que eu posso. Como é que eu ataco? Peraí. Até erro. Rodrigo, eu não tô jogando esses dados por diversão. Eu só cliquei uma vez e agora ele não para de cair. Como é que eu ataco alguém? Rodrigo, para com isso. Bitch! Rodrigo, cala, porra. Para de fazer coisas erradas. Rodrigo! Tá, seto, banish. Eu me dei mais vida. Não sei se você viu isso. Put... Rodrigo, pelo amor de Deus, Rodrigo! Eu vou atacar você até você. Peraí, quanto de vida que a gente tem que ter? Oh, fuck. A gente tem que ter oito mil. Eu vou atacar. Como é que eu não posso atacar? É, eu acho que é tipo só um simulador, tá ligado? Bitch! Wow. Você me atacou com quanto? Eu acho que é só um simulador, Theo. Tá, e agora? Eu até que... Tá, você me atacou com 2.500 de ataque. Nesse aqui. Então ele morre, tio Grave. É, é só um simulador. Ah, então ele não faz as coisas pra gente. Por isso que eu posso ver minhas cartas, tá ligado? Ah... Posso ver se... Tem uma carta sua, tipo, atrapalhando em cima do teu monte ali. Ai, meu Deus. Então, beleza, então. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Tá bom, então. Então a gente recomeça a porra agora que a gente... Ou não? Não, agora já tá indo, tá ligado? Agora você matou aquele meu cara. Só que agora é minha vez. Tá bom, é a end turn, então. Pronto. Sua vez agora. Sua vez agora. Você puxou uma carta e você já tem 18. Porra, mano. Meu Deus! É isso aí, Theo. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Rodrigo. Pronto. Alright. Agora tudo dos... Eu tô jogando... Eu tô botando as cartas que não era pra eu ter. Tá bom, fica com 5 na mão. 6 na mão que eu também tô com 6. Ah, era 6? Ah, tá. Não, é 5, Theo. Eu tenho uma carta a mais. Tá bom, pera aí. Enquanto jogar alguma carta que eu não quero. Você tá jogando de volta pro deck? Como é que eu faço isso? Aqui. Mas eu vou puxar ela de volta depois. Shuffle. Tá. Agora eu termino tudo. Ah, não. É, tá certo. Você pode fazer alguma coisa se você quiser. Beleza. Vai com fé. Eu tenho cartas demais. Vai com fé, Rodrigo. Tá, tem cartas com muitas estrelas. Eu tenho que sacrificar, né? É. Até duas. Você pode jogar direto. E daí com três. Você precisa sacrificar, entendeu? O que é isso? O que? Que porra é? Triple Star Triumph. Meu Deus, Rodrigo. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você, Rodrigo. Uh, posso ver sua carta. Após você vai ver a minha. É, você tá olhando a minha, né? Seu filho da puta. Não dá pra ver a sua carta. Não dá pra ver qual que é. Tá bom. Você tá vendo o Graveyard. Você tá me mostrando o Black Hole. Rodrigo! Meu Deus! É isso, mano. Vou pegar meu Exordia de volta. Oh, nem bem. Eu não trolei tanto assim. Next turn. Uh! O que? Você vai ver Exordia. Não, eu acabei de... Pegar do baralho. Oh, eu tô com cinco. Ah, tá. E eu ativo. A bola fofa! Agora eu posso tirar uma carta do meu baralho. A bola fofa. E ganhei dois mil pontos de vida. Não. Perdeu dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos? Assim eu vou morrer muito rápido. Mas o meu moço tem dois mil e quinhentos de ataque, seu merdinha. Quem que você sacrificou pra colocar ele? Eu peguei aquela carta mágica que traz alguém do cemitério. Só que você não quis recomeçar. Então no cemitério eu tinha tudo de bom. Tá bom então. Minha vez. Ou ainda não. Uh! Não. Peraí, ainda não. Agora é. Agora é. Olha só o efeito. Eu posso... É... Fuder a sua trap card. Quando você ativar uma. Com esse monstro. Com o A-Team. Que parece os Teletubbies. Posso fazer tudo que eu quero. E além disso. Eu posso. Atacar diretamente seus pontos de vida. Com quatrocentos. E atacar diretamente seus pontos de vida. Com mil e setecentos. Ou seja, você perde. Dois mil e cem pontos de vida. Bitch. Real. Take that, motherfucker. Take that. Rodrigo. Rodrigo. Eu vi o que você fez. Você só perdeu um ponto de vida, seu meta. Rodrigo. Rodrigo, não é seiscentos mil. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deu. Vamos pôr meu token em modo de ataque. Não. E dou ele pra você. Ah, um token. Passei ele. Já chega. Pronto. Meu Deus. Rodrigo. Rodrigo, acho que você precisa sacrificar alguns monstros. Se eu poder pôr isso no campo, Rodrigo. Meu Deus. Tem três mil e setecentos pontos de ataque. Isso é loucura. Rodrigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada pra sacrificar. Tá, eu vou sacrificar isso. O que é isso? Porque se me mostrou... Eu vou sacrificar isso. The island section. Não, você tem que sacrificar o que já tá no campo. Ah, não acredito. Então eu coloco esses dois no campo e sacrifico. Pronto. Pelo amor de Deus. Você me mostrou a perna do Exódia, Rodrigo. Você me mostrou o braço do Exódia. Qual parte do corpo você vai me mostrar a seguir, pelo amor de Deus? O pênis do Exódia. Aqui, era isso que eu precisava. Bum! Eu invoco o Windows. Eu tenho pena de você, Rodrigo. Muita pena. Pena, pois, ele em modo de ataque, Rodrigo. Se não quer... Pelo amor de Deus. Sua vez. Pena que você não vai durar até a outra partida, Rodrigo. Você colocou todos eles em modo de ataque. O Rodrigo, você não passou a ver pra mim. Ah, é verdade. Desculpa. Você colocou todos eles em modo de ataque. Então eu posso atacar um... Matá-lo e atacar diretamente... E o que sobra, ataca diretamente suas pontas de vida. Você cometeu um grave erro. Grave erro. Seu Tuki... Morreu. Quantos? Você perdeu mil... E duzentos pontos de vida. E a sua perna já era. E eu ganhei. Pronta rápida. Não. Não. Eu tenho que invocar todos os dragões brancos ao mesmo tempo. Rodrigo... Rodrigo... Você perdeu. E você nunca ganhará de mim. NOOOOOO... Senhoras e senhores... Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Theo. E esse foi... Yu-Gi-Oh! Simulador. Jogo épico. Foi lindo. Não se esqueça de se inscrever. Deixar alguma coisa pra gente. Porque isso é muito importante. Para a nossa autoestima. Principalmente pro Rodrigo, porque ele perde tudo que ele faz. Theo, olha a minha mão. Se eu tivesse um deck melhor, com certeza eu ganharia. Eu não posso ver sua mão. Eu vou banir o meu... Meu... Vou banir meu... Meu... Meu TUDO! Fuck. Eu só ia tirar a carta foda agora.